E a sua esperna aí, Miguel, aberta. Senta direito. Tapou tudo, Miguel! E hoje ele acordou de malmute. Não, não, é isso não, é que esse... Ah, mentira! Fala de novo, que a tia não entendeu. É que esse, eu vou tomar tempo, não, tá me deixando quieto. Ah, ele não deixou de andar de bicicleta, não? Eu não deixei de bicicleta. E tu falou o quê? Tá me trolando, garoto? Você vai falar pra trás e depois. Tem alguém fazendo bico aí? É tu, Arthur, que tá fazendo bico. Não, é você. Eu? Fala pra ti, o que vocês têm feito? Eu brinquei e vi desenho. Tá, agora pega lá, tô comendo. Tu brincou? Eu brinquei e vi desenho e estudei. Ih, que lindo! Se alimentou direitinho? Sim. Conseguiu? E tu, Miguel, tu fez o quê? Nada. Tu não fez nada, não? Foi bagunça? Não? Tá se comportando direitinho? Tá bom. Eu acho bem que o Gabriel entrou. Aí, ele aí. Oi, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tá, tudo. Olha os seus amigos aí na tela, ó. O Arthur e o Miguel. Dá boa tarde pra eles também. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, o Miguel. Boa tarde. Tá tudo bem com vocês? Que careça, Miguel. Boa tarde. Que bom. E aí, Gabriel, fala pra tia o que você fez hoje. Brinquedo. 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 Ó. Fez bagunça? Não. O casamento tá aqui que já passou de patinete. Só eu que faço bagunça, então? Ninguém faz bagunça? Não acredito. Não, só você. Você faz bagunça. Só eu? É. Eu acho que o Arthur, o Miguel e o Gabriel também fazem. Deixa comigo. Não faz nada? Nada. Eu acho que faz sim. Uma mosquinha me contou que os três também fazem bagunça. Ele tá mostrando minha... Tá cansado hoje, Miguel? Ó, vamos esperar pra ver se entra mais alguém, pra gente poder brincar, tá? A mãe, a minha irmã já tá falando de mim. Chega, Gabriel. A minha irmã já tá falando de mim. O que que ela tá falando aí? Tá falando. Falhou tudo. Fala pra tia. Maria, vem aqui. Eu não sei. E cadê teu carro, Miguel, pra poder brincar com o Arthur? Arthur tá com o carro também. Tô pegado. Tem carro aí também, ô, Gabriel? Eu já tenho no peixão, Arthur. Ah, tia, não tem carro. Não tem carro? Não. Eu vou aí na escola, tá? Aqui, aqui. Eu trouxe os meus carros. E aí, o Arthur também tá com o carro dele, ó. Eu tô com o Lucas Neto. Eu tô com o Hot Wheels. Eu quero ver quem vai me dar uma carona. Oi. Oi, tia. Oi, tia. Eu também sou de Monstro Chucky. É o quê? Eu tenho carros Monstro Chucky. O que que é isso? Monstro Chucky é uns carros que tem uma ramba igual que bater e jogar o outro longe, vento. Ah, tá, tá. Sei qual é esse brinquedo. É o que tu desce assim, né? Rapidão, rapidão, rapidão e vai... É uma rota muito grande. Que fica assim, assim, assim. Aí depois tu pega e sai da pista, né? É. Como é que eu vou pegar no skate? Tá, vai lá. Eu quero ver quem vai me dar uma carona. Todo mundo de carro, mas ninguém dá uma carona pra tia Mayara. É. Sabe quem vai começar a corretar? O que vai começar a corretar? Quem vai me dar carona? O que vai começar a corretar? Sabe quem vai te dar carona? Você. Não, sabe quem é? Eu vou começar a falar. É o Arthur. O Arthur vai me dar carona, Arthur? Não. Sim. Não, não é não. Ninguém vai te dar carona, Arthur. Ninguém vai te dar carona. Não sou eu. É sim. É um dos três. Um dos três vai me dar carona. Não sei. Eu não tenho carona. Ou os três. Eu quebrei meu carro. Eu quebrei meu carro. Ah, é, Gabriel. Tu não tem mais carro não, Gabriel? Entra lá, gente. O Miguel e o Arthur tem carro. Eles podem me dar carona. Entra lá. Essa corrida. O tio. O tio. Eu não vou te dar carona. Essa corrida. Oi, oi, oi. Eu não ganho nada. Essa corrida tem rampa. Eu não vou te dar carona. Mas aí eu não tenho carrinho aqui pra poder postar com vocês. Essa corrida tem rampa. Oi. É o quê? Essa corrida tem rampa. Essa corrida tem rampa. Tem rampa? O Neto já tá pulando no colapu. Tem medo não? Você? Vai começar, tia. Ó, cuidado com o pé. O tia vai começar a corrida. Tá bom. Ó, então eu vou contar. Ó, Miguel, quando eu abaixar o braço, você corre, tá? Tá bom. Já vai ver. É que isso. Ela não vai te ver. Essa corrida. Vou contar. Ó, quando eu abaixar o braço. Um, dois, três, três, e... Já. Pode ir. Vai, vai, vamos. O que é o Briggs ganhou? Eu ganhei? Não, o verdinho ganhou. Ganhou. Ah, o verdinho. Arthur tem dois carrinhos também? Agora vai ser o vermelho contra o amarelo. Ó, agora eu vou fazer pro Arthur. Quer apostar a corrida também, Arthur? Eu tenho mão. Ih, arrasou. Arrasou, hein? Vou escolher o do Batman. Contra o Batman. Ó, quando eu falo, já você vai. Ó, vou contar, hein? Um. Calma. Dois. Três. E... Já. Vai, Arthur. Depois é o Gabriel. Azul. Azul ganhou? Aê! Agora o Gabriel. Eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Não tá carro, não? Cadê o boneco? Bota o boneco pra andar do lado do outro. Não, o carro não vai lá na minha tia. Não tá com aqueles bonecos, não? Não, eu não vou daria. Hã? O que é a cor? A cor agora ainda tá comigo. Não, calma aí, que a gente... A tia tem que fazer com o Gabriel. Calma aí. Não tem boneca aí, não, Gabriel? Quer botar um pra poder correr? Só tem a boneca aqui, Águia. Só tem esses bonecos. Então, bota esses dois pra poder correr. Aí tu me fala quem que ganhou. Não, correr não, luta! Ah, garoto! Lutar machuca, menino. Ah... O Rosa perdeu! Ó, então quando eu baixei o braço, tu faz aí. O quê? O Rosa perdeu! O Rosa perdeu! O Rosa perdeu, tá bom? Ó, vamos lá fazer a nossa rotina. Daqui a pouco a gente volta a brincar de novo. Pode ser? Agora a outra tá comigo, tá? Essa corrida tá comigo. Tá, a corrida tá contigo? Aham. Tá. Posso contar? É verdade, é verdade. Pode, 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 pode. Eu tô ali. Vai. Vou contar então, hein? Um, dois, três e... Já! Pode ir! Pode ir! O... O vermelho ganhou! O vermelho ganhou! Uhul! Parabéns para o vermelho! Mas sabe o que é o cara que vai fazer? Agora pode fazer a rotina? Sabe o que eles... Sabe como que eles bateram? Olha, um caiu e o outro bateu nele, e dois tiraram, e o outro bateu no meu sofá e o vermelho ganhou. Chama a Yara. Chama a Yara. Chama a Yara. Corrida emocionante, hein? Fala, amor. Olha, o meu carro azul, ele foi muito rápido. Tem um skate na sua mão? Aham, e o azul foi muito rápido e virou na casa e o baile bateu no azul. E o azul venceu. Oi, amor! E aí, rapazinha, amor! E aí, rapazinha... E aí, rapazinha, agora essa comida tá comigo, rapazinha. E aí, rapazinha! Agora essa comida tá comigo, tá? Tá, tia? Conta a corrida de novo Tá bom Vou descer Dois de cada vez que me deu Vai, conta Vai, conta Um Dois Três e já Pode ir Vermelho ganhou Vermelho ganhou Vermelho tá demais, hein Ó, vamos já agora Fazer a rotina Vamos Vamos Rortinha, fecha o olho Vamos então Vamos sentar, colar a mãozinha Rortinha, fecha o olho Tia, fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho Fechei Abre Fechei Abre, agora Tá fechado Abre, tia E? Sumiu? Fecha o olho Abre, já Sumiu? Fecha o olho, tia Mayara Fechei Oi, amor Fechei Tá fechado Abre, tia O tia Eu vou Ser uma mágica Eu vou Ser uma mágica Todo mundo Tá sumindo, hein Eu vou Abre, eu vou Abre, eu vou Sumiu O tia Eu vou Ser uma mágica Todo mundo Ser uma mágica Fecha o olho Todos vocês Fecha 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 o olho Todos vocês Fecha, Gabriel Fecha Fecha Olha Abre 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 Não tem mais água no copo Quê? Não tem mais água no copo? Não tem mais água no copo Eu sei Você bebeu Não Não A água Eu sei Eu sei Eu sei Faz então Uma mágica Não bote o olho, hein, Gabriel Você tá fome Não bote o olho Senão você tá fora Depois eu faço Fazer uma mágica Fecha Fechado Fecha Fecha Pode, amor Pode fazer Fechei Ó, Miguel Depois o Arthur Que vai fazer uma mágica Abre Não tem mais água no copo Abre Não tem mais água no copo Você bebeu, né Não Água saiu voando Você bebeu Água saiu voando Água saiu voando? Tá aí Meu Deus Vai, Arthur Faz a mágica agora Calma Deixa eu sair de novo Calma Ô, Gabriel Tá travada a imagem? Tu ainda tá com a mão no rosto? É porque o meu olho tá 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 Eu não vou meter Oi? Nada Olha, olha, olha Calma aí Aqui, espera, filho Tá Bola de papel Fultuano Bola de papel Fultuano Bola de papel Fultuano Tá vendo a bola Agora eu tô vendo você soltar a mão Vai segurar a bola É, ele tá segurando a bola Ele vai fazer a mágica Vamos prestar atenção Não, vamos prestar atenção Deixa ele fazer a mágica dele Eu sei fazer mágica Eu sei fazer mágica Eu sei fazer mágica, vovó Deixa eu quieto Olha, agora Vamos fazer a mágica da rotina Todo mundo fazendo a rotina junto com a tia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos colar as mãozinhas Faz a sua mágica Faz a sua mágica Então depois a gente faz a rotina Tá bom Tá bom Olha Os ursos estão aqui, né? Sim Olha, fecha os olhos Fechei Fechei Agora onde que dá o urso? Caraca Do seu lado Do seu lado, no seu quarto Por que você sabia? Porque eu também sou mágica Quê? Eu sou mágica Quê? Mas eu sou mágica Aqui, olha O urso tá pontuando Olha, esse urso rosa tá pontuando Agora vamos lá Colar a mãozinha Papai Papai Muito Obrigada Pela tarde Amém Como é que tá o tempo aí hoje? Tá fechado Tá aberta a janela Tá chovendo Tá fazendo sol Tá nublado Tá nublado Tá sol Tá chovendo? Sol Qual é a cor do sol? Amarelo E a cor do céu? Azul A cor da nuvem? Branca Muito bem Então vamos lá A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre O sol está aparecendo Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Vamos cantar Boa tarde Pronto Boa tarde Arthur Como vai? Tudo bem Boa tarde Boa tarde Arthur Como vai? Tudo bem Faremos o possível Para sermos bons amigos Boa tarde Arthur Como vai? Tudo bem Boa tarde Gabriel Como vai? Tudo bem Boa tarde Gabriel Como vai? Tudo bem Faremos o possível Para sermos bons amigos Boa tarde Gabriel Como vai? Tudo bem Ih, o Miguel Acho que dormiu Não vou cantar Pra ele não O Miguel dormiu O Miguel acordou Ih, não vou cantar Pro Miguel Tá dormindo Tá bom Sabe o que eu quero te mostrar? Ó, vamos cantar Pra ver se o Miguel acorda Vamos Tá bom Boa tarde Miguel Como vai? Boa tarde Boa tarde Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Faremos o possível Para sermos bons amigos Boa tarde Miguel Como vai? Como vai? Como vai? E quem vai cantar Pra tia Maiara? Ninguém Boa tarde Tia Maiara Como vai? Hum Tudo bem Boa tarde Tia Maiara Como vai? Como vai? Quem? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Não, eu tenho educação Paratíssima Não quero te mostrar uma coisa, tá? Ó, calma aí, calma aí Quantos meninos tem na aula hoje? Três Três De quantas meninas? Uma Uma Como que é o número três? Assim E o número um assim E juntos? Tem quantas pessoas na aula? Um Dois Três Quatro Seis Seis Não, olha aqui, ó Três numa mão e um na outra Conta só os dedinhos que estão pro alto Quatro Parabéns Parabéns, parabéns a tu Acertou, hein? Quatro Muito bem, Gabriel Quatro Mas sabe o que que é? Eu quero mostrar uma coisa pra você Mostra Ó Pera aí rapidinho Tá, vai lá Não estamos também, não Não? Bora, tá, vai Seis Tá 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 Que Tá 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 Que lindo Quem ganhou esse troféu? Quem me deu o troféu foi eu morro Ai, você joga bola? Eu jogo bola junto com meu pai Ô, tia Ô, tia Ô, tia Ô, tia Ô, tia Tu faz gol quando joga bola? Ô, tia Ô, tia Ô, tia Ô, tia Oi, amor Oi Quando que eu tava lá no futebol com o pai Eu tava com um amigo lá até a minha escola E aí sabe o que eu passeia? Fala com ele Ah Eu passei a carrinho Tu fez o carrinho nele? Aham Que isso, arrasou, hein? E o gol? Não fez gol, não? Eu também Quando que ele ia pra bola? Ah Quando que ele ia pra bola? Ô, tia Também Quando que ele ia pra bola? Ela não escutou, não Canta de novo Boa tarde Canta de novo Eu vou bem E vocês? Como é que estão? Tudo bem Tudo bem Que bom Cadê a filha? Nossa Lindo Caramba Olha o Arthur ali Que deu? É de futebol É de futebol Legal Muito bonito Sabe o que vai me dar o Rômulo? Hã? O Rômulo O Rômulo que te deu? Meu primo Ai, que bonito Meu primo Muito lindo Mas você gosta de futebol? Eu gosto muito, muito, muito E meu primo Tudo bem? Ô, tia Tia Oi Meu pai já tá futebol Hoje eu vou contar uma coisa triste Ai, o que que houve? É que Tinha uma carta Uma carta que vem Que ela morava aqui no hotel E aí, tá? É isso que aconteceu com ela? Hã? Ela morreu Ah, coitachinha Mas morreu por quê? Não sei Não sabe? Não sei Poxa vida Fiquei Ela gata que botou no colo Ela 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 amanheceu morta Ah Fiquei triste também Assim É, mas ela foi Virou estrelinha Ela virou estrelinha Como você sabe? Que eu sei, ué Que o bichinho quando morre Ele vira estrelinha Vai lá pro céu Eu vou contar agora uma história muito triste Sentindo a rosa E ela Que joda Porque ela vai se torcer Ela Sabe o que que é a condição? A mãe dela Pode viajar Aí ela foi Sabe o que que é a condição? Tava de noite Ela viu a televisão Lá fora e ela viu o shopping Aí ela foi Lá pela sala de turmação Aí a mãe sabe o que que é a condição? Ah, deu Tinha um robô Hum Mas sabe o que que aconteceu? Ah O O O Jogou ela No negócio de baixo Aí a mãe sabe o que que ela viu? Ah Viu uma postura aí Ela bebeu aí Virou do mal Eita Igual o Jogou Jogou aqui Aí Contador de história Outra história? É Aí Ela tava na condição Aí Aí Uma pessoa Falou com noção E o robô Falei assim Matou ela Agora deixa eu falar com o Arthur E você Arthur Tem alguma novidade pra contar? Eu Não Não acredito Nenhuma novidade? Só tem uma Qual Tá do meu lado Hã? Tá do meu lado já Não entendi Já tá do meu lado Continue sem... Entendeu, Mayara? Tá do meu lado a novidade Não Travou aqui Tá do meu lado a novidade? Eu já Falei pra cheiria, Mayara Pô, Mayara Ele contou Eu vou tratar É pra falar do ouro Ele tá cheio de ouro, hein Tia Áurea Ouro? Opa, vou aí É muito ouro Que isso, hein Eu tenho muito ouro Poxa vida Divide comigo Não, Tia Áurea Não, Tia Áurea Não, Tia Áurea É, Tia Áurea É É É É É meu É o ouro É meu É seu ouro, né Tá certo É Então tá bom Deu A gente também tá travando Não, eu volto Tá bom? Eu não vou Não Daqui a pouco eu volto Tia Áurea Tchau Tchau Beijo, beijo Tchau Tchau, tchau Ó, vamos lá Todo mundo sabe brincar de vivo, morto, torto Tem Tem Como que é vivo? Ó, o vivo você fica em pé O morto você abaixa E o torto você fica torto Tá bom? Ó, vê se vocês conseguem escutar a música Louco, tifo Essa é a brincadeira Louco, tifo Louco, tifo Louco, tifo Louco Tá ouvindo? Ó, tá topando a música E quando ela falar A gente vai ficar vivo, morto, torto Tá? Ó, a palma Ó, todo mundo dançado Ó, o morto Ó, o vivo Ó, o vivo 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 de novo Baixa ou morto Ó, o torto Morto Morto Vivo Vivo Torto Torto Ó, dançando Sacudiu Ó, dançando Ó, a palma Olha a palma O morto O morto Vivo Vivo Torto Torto Morto Vivo 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 Torto Morto Vivo Torto Vivo Torto Vixe Maria Ó, dançando Ó, dançando Bate palma Bate palma Ó, o morto Vivo Torto Morto Vivo 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 Torto 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 Vivo Torto 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 Vivo Torto Vivo 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 Torto Ó Vivo Vivo Porque eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Todo mundo dançando Vivo Olha a palma ó Sacudiu Vivo Vivo Montes, vivos, vivos, montes. Ao vivo, montes, vivos. Oi, tia. Oi. Eu vou fazer o que eu senti. Vai lá. Agora que todo mundo já se aqueceu, a tia vai falar. Vivo, morto e torto. Tá bom? Tá bom. Quero ver. Agora é pra valer, hein? Tá. Ó, vamos fazer enquanto o Miguel não volta. Vivo. Cadê o vivo? Vivo. Vivo aqui. Vivo. E o morto? Torto. E a pipoquinha? Como é que a pipoca faz? Pipoca. Isso aí, hein? Tá de parabéns, hein? Tá craque. Tá fazendo, Gabriel? A pipoca só não fica parada. A pipoca quando vai pra panela, ela fica como? Quê? Quando a pipoca vai pra panela, ela fica como? Pulando. Quê? Pulando. Isso aí. Quando a tia fala assim, imita a pipoca, todo mundo pulando, tá? Vamos lá, ó. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Torto. Torto. Morto. O vivo. O vivo. Agora a pipoquinha. Como que a pipoca faz? E o vivo? O morto. O morto. Miguel, você tá conseguindo ver o Arthur e o Gabriel aí direito? Tô. O Gabriel travou. Aqui eles estão travados pra tia. E o Arthur? O Arthur tá de boa. Pronto. O Gabriel destravou pra mim. Aqui não. Aqui tá ele e o Gabriel travados. O que? Tu tá conseguindo ver aí, ó, o Miguel, o Matheus, o Arthur. O que? O que? Soltou o barulho! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Agora voltou. Oi, amor. Fala. Vamos ficar aqui. Escondem. Eu? Tu conta. Sim. Não, você. Você conta. Arthur, tu conta. Não, você. Você conta. Ah, não. Assim. Escondem. Assim. Ah, não. Assim. Assim. Vou contrair. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Posso ir? Posso ir? Posso ir? Posso ir? Se escondeu, Gabriel? Se escondeu, Gabriel? Sim. O Miguel está sentado no sofá. Não. Não. O Arthur está do lado da televisão. Não. O Gabriel está perto da porta. Não. Acertei alguém? Não. Acertei a mão. Meu Deus. O Miguel está no quarto da mãe. Ah! Não, não. Acertei. Acertei? Não, não. Acertei bem. A tia adivinhou sozinha, Miguel. A tia adivinhou sozinha, Miguel. Miguel. Olha. O Arthur está sentado no sofá. Errou. Está no banheiro? Errou. Está na cozinha? Não. Que isso! Gabriel está na varanda. Não, não. Não, não. Gabriel está na varanda. Não, não. Não, não. O Gabriel está deitado no sofá. Está no banheiro. Está na cozinha. Está na varanda. Está na varanda. Está na varanda. Não, não, não. Não, não. É o quarto. Você vai conseguir. Vamos no domingo, não. Está bom, só. Está quieta. Para de chupar, que eu não tem nada com isso aí, não. Miguel. Olha. Chegou pra ir. Senta aí. Senta aí. Me ajuda a procurar o Gabriel, Miguel Vai, ajuda a te achar o Gabriel O Gabriel, ele tá Ele tá no lado da porta Gabriel, no lado da porta Meu Deus, tá dentro do guarda-roupa Atrás da cortina Atrás da cortina Do lado da porta Atrás do sofá Meu Deus Tanta Embaixo da mesa Atrás do sofá Em cima da cama Do lado da cama Do lado do sofá Perto da cozinha Eu tava dentro do ar Que eu nasci, Gabriel Se soltei Tu tava onde? Tu tava onde? Tava lá no rack Eu, eu, eu Tava onde? Dentro do rack Meu Deus, garoto E dá pra não se machucar, Gabriel Gabriel, é pra se esconder em lugar assim, não Eu não ia, não se machucou Eu quero ver quem vai contar agora Agora é você de novo Eu de novo? Não, eu Sabe que eu se soltei Márcio que vai contar Vai, Arthur Um, dois, três, quatro O Miguel, eu acho que ele tá no quarto Não O Gabriel, eu acho que ele tá no resto No lado do sofá No lado do sofá Atrás do sofá Não Você tá atrás da câmera? Não Atrás da cadeira Não Eu acho que o Gabriel tá atrás da cortina Solta Solta A LCT É assim Veja, Gabriel É isso É com É com É com Eu vou descobrir você O Miguel tá Na cama 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 Ele tá no sofá Não Não Vai, Tia Mayara Tá atrás da cadeira Não A tia Maiara tá no quarto? Não. Eu não sei. A tia tá na sala. Tenta acertar onde? Na sala... No lado do sofá! Não. Quase. Quase? É alguma coisa a ver com o sofá, né? Isso! Alguma coisa a ver com o sofá, né? Isso! Atrás do sofá! Não! No lado do sofá! Também não! Atrás do sofá! Atrás do sofá! Quê? Atrás do sofá! Não, não tô não! Embaixo? Não! Do lado? Em cima? Não! Acertou, hein? A tia tava em cima do sofá! E o Miguel e o Gabriel? Gabriel deve estar dentro do recorde de novo. Não, não, não tá! O quarto da mãe dele! Atrás da cortina! 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 Eu falei! Eu falei! Ah, então deve ter sido o Arthur que falou! O Arthur gosta! Eu falei! Eu falei! Que isso! Isso arrasou, hein? Agora só falta a gente achar o Miguel! O Miguel tá no banheiro! Deitado no sofá! Não! Ou deitado no chão! Quase! Quase, tia! Quase! Atrás do sofá! Não! Embaixo da mesa! Deitado embaixo da mesa! Atrás do sofá! No lado do sofá! Não! Deixa a tia ver aqui! Ele tá deitado do lado do sofá? Do lado da porta? Não, não! Da mesa? Não! Não é do lado de nada, não! É atrás! Atrás do sofá! Do celular! Do computador! Pegue a zero a volta! Atrás da porta! Do celular! Do computador! Da porta! Acertei! Acertei! Cadê o Gabriel e o Miguel? Cadê o Gabriel e o Miguel? Ô, Miguel! Ô, Miguel! Ô, Miguel! Ô, Miguel! Ô, Miguel! Vamos esperar o Gabriel e o Miguel voltar! Para a gente poder encerrar a aula! Eu já voltei! Eu tô aqui! Mas, você não tá aparecendo, não! Pra mim, ele tá! Tá aparecendo agora! Tá! Aqui ainda não tá, não! Pra mim, tá! Ele tá aí, direitinho? Tá! Ah, agora ele apareceu dando língua, né? Pegar essa língua aí! Ah, não! Vou pegar essa língua! Ih, que isso! Me dá aí! Delícia, hein! Eu vou te dar! Mas vem dentro do freezer! Vou pegar a língua de todo mundo! Achou dentro do freezer? Sim, eu vou pegar até essa língua! Minha língua? Não! Eu vou cortar a sua língua! Ah, cortar a minha língua, todo mundo tem! Agora, de bobeira, ninguém quer, né? Lota de bobeira, não tá querendo aceitar! Então, ó, tira ponto dele! Tira ponto dele! Hã? Ele tá de bobeira, não tá querendo aceitar que ele perdeu! Tira ponto dele! Ah, Miguel! Tem que aceitar, ganhar e perder, Miguel! Aparece pra eu poder encerrar a aula! Eu fui achar! É rapidinho! Eu fui achado e não fiquei assim, né? E o Gabriel! Oi? Eu fui achado e o Gabriel! Por quê, amor? E a gente não ficou assim! Só o Miguel que ficou! Isso aí! Isso aí! Ó, tem que aceitar, ganhar e perder! Daqui a pouco ele melhora! Daqui a pouco ele melhora! É brincadeira! É brincadeira! É, tia, falou! Fala pra ele não ficar triste! Não fica triste, Miguel! Miguel, não fica triste! Vou comer tudo esse picolé! Não vou dividir com ninguém! Só com Arthur! Ah, comigo não vai não? Ah, comigo não vai não? Eu tava dividindo com você! Ah, muito obrigada! Só que eu vou chorar! Só que eu vou chorar e ela não volta! Olha! É trollagem! Ó, Miguel, não fica assim não, amor! É só uma brincadeira! Nem toda vez a gente ganha! Tá bom? Tem vezes que a gente perde! Mas não fica assim não, filho! Eu parto na corrida do PKXD! Para! Senta! Pronto! Senta! Vai assistir o verão! Ó, a tia vai encerrar a aula, tá bom? Muito obrigada pela participação! Bom final de semana para todos, tá? Tá bom! Grande beijo! Um abraço virtual! E a tia tá morrendo de saudade de vocês! Tá bom? Beijo! Tchau! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Até semana que vem! Tá bom! Tchau! Tchau! Tchau, amor! Tchau! Tchau!